Galera ó, eu tava pensando em uma parada aqui mano, eu to pensando em falar a sério com o Rubini, tá ligado, pra quando acabar a guerra de mudar a obra e de matar a obra e iniciar a dinossombra, a gente ir junto com o Rubini iniciar uma guerra lá em Lutabra e devolver o Lutabra pra ele mano, tá ligado galera? Eu acho que se a gente fizer isso daí mano, é tipo, aí depois a gente não se envolve, deixa lá com ele lá e fica só dominando os retrovidos, mano. Mas tem que tá rolando a guerra em nós sobra pra gente fazer isso, mano.